48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E todas as classes são permitidas, eu tô com uma skin nova aqui, uma outra minha que eu tava upando, eu não vou entrar na outra, a minha outra que eu gravo sempre aí, mas vamos nessa aqui mesmo, é bem legal isso aqui, você tem que ter o ponto Alpha, o Beta e o Charland, e você tem que ir capturando essas bandeiras, tipo assim, e quanto mais você captura, mais alto fica os seus pontos, conforme assim, você ganha 3 pontos por segundo, alguma coisa assim, entendeu? Eu não sei bem como funciona, porque é bem novo aí mesmo, eu joguei umas duas vezes aqui pra ver como que era certo o mapa, então vamos lá, eu tô de Sniper agora, eu vou jogar um pouquinho de Sniper, porque aqui é bom o Sniper, e eu vou jogar um pouquinho também com o Engenheiro, o Fuzilero. Eu sou muito ruim de Sniper, assim, sem mirar, porque Sniper, ele tem que mirar 7 na cabeça. Aí, matei um pelo menos, já o primeiro, e não sei se vocês perceberam ou não, mas eu estou com um microfone novo, é isso aí mesmo, é, esse aqui é um microfone novo, que eu, chegou esse tempo atrás, não tem ninguém aqui, tá, é um microfone novo, o Sadas, Sadas, eu fiz um unboxing, mãe, vem aqui comigo, mãe, gravar, gravar, vai lá, vai, os caras vão me matar, mãe, matei, sem mira, mãe, quer jogar ver face? Opa, menininho brabo. que esperto cara que esperto granada no seu pé recomendo a todos aí recomendo a todos que quiserem fazer a mandinga aí certo vamos lá para o beto então estamos perdendo o alfa então eu vou ter que ir para o alfa que é o mais perto e lá eu deixo porrada nos caras tem faquinha tem a tocar ele já pera aí pera aí quer vir na faquinha mas quer vir na faquinha e eita porra eita porra e aí eu vou matar peraí é o palhaço eu tô com a faquinha vou matar alguém na faquinha daí eu troco de classe eita porra eita porra nem ver o cara beleza já estamos com 400 pontos mais ou menos vamos lá para o ponto beta capturamos também é vamos ver aqui vou ficar aqui ah não já tem aqui nasce gente vamos para o alfa vamos para o alfa 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 calma tia calma tia morreu morri ele me buscou ele me viu ferrou vamos para o ponto alfa que é para cá ficou muito massa esse esse mapa aqui é um novo mapa saiu é é de ver saiu ontem 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 não esqueci quando foi o braço morri mas só esses dias aqui essa semana ainda saiu é e ficou bem legal mesmo cara sabe desenhar os mapas certinho e esse jogo aqui ó vai chamar de raque vai chamar de raque os caras tem uma besteira de chamar de raque aqui quando você mata assim é uma putaria de chamar de raque a costinha do caralho tem outra aqui não tem vamos embora aqui vamos jogar mais uma vez de sniper e a próxima eu vou de fuzileiro ou de engenheiro que eu estou com a P90 vou aproveitar a P90 e vou de engenheiro estamos perdendo estamos perdendo muito muitos o charge e tal ah porque o cara só mata eu vamos de engenheiro então esperar carregar os 10 minutinhos aí 10 minutinhos e a gente está perdendo está ganhando estamos ganhando a gente está foda nesse aqui ó então vamos lá cadê os caras essa arma aqui é melhor é um pouquinho vamos pegar aqui vamos pegar o flash pegar aqui pegar aqui pegar aqui e jogar lá eita bosta me auto cheguei eita ah aqui ó ele vai vir aqui ó o quase 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 que eu matei aí vou com a P90 agora mata droga quase matei nasci nasci mata mata tuto mata tuto mata tuto mata tuto vambora vambora cadê os caras cadê os caras P90 aqui ó vamo galera falta aí ganhamos ah não tem como droga valeu time valeu time primeiro que eu ganho cara muita emoção então galera esse aqui foi o vídeo eita pico derrubei o bagulho aqui então aquele like aquele favorito aquele compartilhando muito muito louco aparecendo aí na sua tela então beleza então é ficamos por aqui eu acho que vocês gostaram aí desse novo mapa então até a próxima fique com Deus e tchau 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 tchau